Salve galera Mais um videozão de 500x Pra vocês aqui Tamo junto Já começando o videozinho daquele jeito Se você está chegando agora, deixa o seu like Se não é inscrito, inscreva-se no canal Beleza? Tamo junto, vamos pro video Hoje é sabadão, vamos pegar um pouquinho de estrada aqui E vocês vem comigo galera Tchau 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 É galera Saiu uma notícia ontem dizendo que a Petrobras anunciou um novo corte no diesel Tá precisando né, porque o diesel Tá só pela hora da morte Não lembro agora se a A gasolina tava envolvida também Pra mais uma redução Ou se era só o diesel Tá precisando? Vamos lá. Olha lá, gasolina 489, diesel 659, 669. Aquele posto ali está bom de valor. Vamos com Bosa, vamos. A molecadinha é mais nova. Deve ter um monte de gente que nunca andou de Kombi, né, galera?